Olá, professores. Eu sou a professora Miriam, de Matemática, do DDC, Departamento de Desenvolvimento Curricular, e venho hoje mostrar uma sequência didática das escolas estaduais do campo, multi-anos. O componente curricular é a matemática. Minha fase é fase 1, sextos e sétimos anos. Número de aulas semanais, 5 aulas, no total de 15 aulas. O eixo temático é a interdependência do campo, cidade, questão agrária e desenvolvimento sustentável. A compreensão que a gente escolheu foi agricultura orgânica e agrotóxicos. O objetivo geral será verificar previamente o conhecimento do aluno a respeito de agricultura orgânica e a respeito de agrotóxicos. A agricultura orgânica a gente vai deixar em relação ao sexto ano e agrotóxicos para os sétimos anos. A gente vai promover ações educativas interagindo com os conceitos da agricultura orgânica em relação aos agrotóxicos. Compreender o uso dos agrotóxicos e compreender o conceito matemático de porcentagem em problemas e no cotidiano do aluno. Como referência a gente usou o CREP. No CREP a gente usou o PRF-06MA do sexto ano, o item 6. Qual era o objetivo dele? É resolver elaborar problemas extraídos de contexto que envolvam cálculos mentais e escritos. Exatos ou aproximados, com os números naturais. Para os sextos anos, com o enfoque em tabelas, dados e informações e compreender a porcentagem. Para o sexto ano, também a gente vai trabalhar com fração decimal e número decimal. Para o aluno poder entender qual é a relação entre o decimal e o fracionário. A parte usada e a parte que completa a usada. Para o sétimo ano, é a associação entre razão e fração. Com o objetivo de compreender a razão da fração, exemplo, dois terços e duas partes da grandeza que falta. A associação sempre entre fração e razão. Como recurso didático, a sugestão é a TV multimídia, calculadora, jogos e desafio. Como os jogos, podemos trabalhar com o dominó, que pode ser confeccionado pelos próprios alunos. Jornais, revistas, internet para pesquisa, régua, cartolina e o laboratório de informática. Como encaminhamento metodológico, no primeiro momento, será discutido os dois temas, tanto a agricultura orgânica como os agrotóxicos, os sextos anos e os sétimos juntos. Depois, a gente separa a agricultura orgânica para os sextos anos e, em outro momento, a agrotóxica para os sétimos anos. No primeiro momento, a gente vai contextualizar o conhecimento geral do aluno, o que ele sabe, o que eles entendem, como eles compreendem a agricultura orgânica. No local onde moram, na região onde estão e a parte de agrotóxicos. Então, a parte da agricultura orgânica, com sempre ênfase, sexto ano. Agrotóxicos, mesmo regional, local, sétimos anos. Então, a gente vai ter que explorar o quanto é o conhecimento que eu tenho do aluno, que o aluno traz, e se basear nas leis que eu tenho para os agrotóxicos. Na parte dos sétimos anos de agrotóxico, eu citei as leis que vigoram no Paraná. Então, se você for lá, na lei número tal, o decreto número tal, você consegue compreender e trabalhar com o aluno de sétimo ano. Então, você vai solicitar para os alunos que eles interajam entre eles e, daí, eles vão dizer quais são as vantagens e as desvantagens de ter uma agricultura orgânica, sexto ano, e o agrotóxico para você combater uma praga ou para você manter uma lavoura, que é o sétimo ano. Daí, a gente tem como objetivo, no final de todo o conteúdo, fazer um mural. Um mural que vai ser feito uma parte educativa na parte de agricultura orgânica, sexto ano, e sétimos anos, agrotóxicos. Podendo ser citado no decorrer os livros didáticos, os sites, onde o professor pode trabalhar com o conteúdo. Após realizar uma sondagem com os alunos, a gente vai fazer uma contextualização a respeito de qual é o conhecimento prévio que o aluno tem e qual é a importância que ele tem. Então, nesse momento, sexto e sétimos anos permanecem juntos. Como a atividade 1, foi sugerido, a agricultura orgânica, como são produzidos. Então, o sexto e sétimo ano vai descrever de como eles são produzidos. Agrotóxicos, hormônios transgênicos e adubos químicos, está disponível no link que está citado na sequência didática. Aí, é demonstrado um vídeo, nesse vídeo que é disponível, no Globo Ecologia, que vai mostrar como se utilizam os agrotóxicos, hoje em dia, na lavoura. Depois de apresentar o vídeo, que é o do Globo Ecologia, da Rede Globo, relata a história de alimentos orgânicos, orienta como é feito e os fatos apresentados no dia a dia. Posteriormente, os alunos podem fazer uma roda de conversa e nessa roda de conversa, eles podem colocar os aspectos que mais chamaram a atenção para eles, tanto o sexto ano como o sétimo ano. E depois, ele pode... a importância que eles têm. Então, foi sugerido que... quais são os alimentos orgânicos, as principais características de uma produção orgânica, a produção de orgânico interfere ou não interfere na natureza. Quando eu falo sobre interferir ou não interferir, eu já posso colocar o uso no cultivo dos agrotóxicos, os produtos que são orgânicos e a maneira que eles são usados. E o custo que é... o custo-benefício que eles possuem, né? Também é citado, para a compressão dos alunos, uma pesquisa em um endereço online. Então, aparece lá do Ministério da Agricultura um endereço que o aluno pode pesquisar ou o professor levar para ele as informações. Sugere-se que, nesse momento, seja dividida a turma em pequenos grupos, mistos, que informam os estudantes o que ele deverá fazer. Então, ele vai organizar... a equipe vai organizar um relatório, um quadro síntese com os registros dos resultados da pesquisa. Esse quadro deverá depois ser apresentado oralmente para toda a turma. na forma de seminário, o auxílio de um painel, ou o uso de um computador, ou de TV com DVD, para uma troca de experiência entre os alunos e o conhecimento dos alunos. Daí, como informação... conduzir a informação do aluno, eu tenho algumas sugestões de apoio para o professor. Agricultura orgânica técnica, a produção orgânica, como controlar pragas, agricultura... rotação de cultura, aonde ele pode usar dados de porcentagem, já ligando com a matemática, dados locais do IBGE. depois a gente vai ter como abordagem, na matemática especificamente, a sequência dividida em sexto ano, conteúdo D, adição, subtração, números naturais, com enfoque em tabela, dados de informação, porcentagem, e o número decimal e a fração decimal. Para o sexto ano. Para o sétimo ano, a associação entre razão e fração. A porcentagem decimal e a fração decimal. Então, como primeiro passo, seria assim, resgatar o que o estudante sabe sobre os dois assuntos. Como sugestão, tem lá no primeiro passo, a sequência de interessos do YouTube, que vai dizer sobre a matemática no cotidiano. Por que ele estuda a matemática no dia a dia? E aonde ele pode encaixar? A matemática se encaixa em várias disciplinas, em vários momentos na vida do cotidiano do aluno. O segundo passo, ainda o sexto e o sétimo ano juntos, eles vão retomar as informações, questionar com os alunos o que eles apresentaram na forma de tabela. Ele montou uma tabela, os dados que ele colocou na tabela. Então, ele vai colocar em forma escrita, em dupla no caderno ou no quadro, vai explicar no cotidiano aonde ele usa a matemática. No terceiro momento, sugere-se que nesse momento a turma seja dividida por grupos, por anos. Então, o sétimo ano, é sugerido a atividade 1 e 2 no decorrer, que é sobre acréscimos e decréscimos. E para o sexto ano, atividade 3, que são as operações básicas do cálculo de porcentagem. Para o sétimo ano, que vai ser o acréscimo, sugeriu, eu coloquei como sugestão, exercícios de combustível, consumo de combustível e máquina agrícola. Ou consumo de adubo numa horta ou numa região. Então, a gente cita, exemplifica e resolve o exercício dirigindo para o sétimo ano. No segundo conteúdo, razão centesimal, é o aluno compreender a cada 100 partes, quantas partes ele vai usar ou quantas ele vai deixar. Que razão centesimal. Aí, sugere-se que use cálculos práticos do cotidiano do aluno sobre a porcentagem que está sendo usada. Eu coloquei exemplos de cálculo de porcentagem de mudas, porcentagem de quilo de soja, de quilo de grão ou de qualquer fato que relacione com o cotidiano. Na atividade 4, ela é direcionada para o sexto, o sétimo ano. que ela vai ser um fator de multiplicação, que é o acréscimo ou decréscimo. Acréscimo que eu tenho a mais e decréscimo que eu tenho por perda. Então, eu coloquei exemplo de acréscimo como um lucro e um fator de multiplicação. Está feito o exemplo e colocado decréscimos e acréscimo que pode ser feito a avaliação. Sugere-se para a compreensão do aluno que você faça, professor, uma listagem de exercícios direcionados a cálculo de porcentagem com o cotidiano do aluno. Então, ele vai dizer eu uso isto desta forma e você pode montar exercícios. Depois de você estudar todos os fatos e o aluno compreender, a gente vai ter um critério de avaliação. A minha avaliação para o sexto ano é um enfoque do que o meu aluno tinha de princípio sobre a agricultura orgânica, o que ele compreendeu e o que ele produziu individualmente, resolução de exercícios e elaboração do painel. Ele trabalhando a socialização com os colegas, apresentando o seminário ou a questão que ele resolveu. Para o oitavo, para o sétimo ano, para o sétimo ano, é o mesmo enfoque no final a produção de um cartaz. Um cartaz, um mural para ser colocado em uma parte da escola com o intuito de uma ação educativa. Então, instrumentos de avaliação podem ser avaliação escrita, o trabalho em grupo, trabalho individual, uma resolução de exercício. É uma prática que o aluno fez de cálculo de quanto ele gastou, quanto ele produziu e como ele trabalhou individualmente e coletivamente. Sempre lembrar que durante o início, o desenvolvimento e o final, sempre uma recuperação de conteúdo, fazendo com que o aluno tenha a oportunidade de demonstrar o que ele conseguiu absorver. coloquei como referência o livro didático que vai ser usado, coloquei o CREP, coloquei, cito, a lei de abrotóxicos, os decretos e todas as normas para o Estado do Paraná. Como anexo, eu fiz interdisciplinaridade, a sugestão de interlíngua portuguesa, onde o aluno pode, você conversa com o professor de língua portuguesa e pode ver uma cartilha, uma receita, o aluno saber calcular qual foi a porcentagem, qual foi a quantidade ou para quantos ele produziu. Ou você pode também para sexto ano. Para sétimo ano, ele produziu um texto sobre o uso de produto de agrotóxico na atualidade, na região dele ou na localidade que ele escolher. Como língua estrangeira, ele pode pegar as receitas, traduzir as quantidades em números ou frases educativas, a porcentagem, o consumo, o que for, para colocar também no painel ou no ambiente escolar. Em história, ele pode fazer uma tabulação de dados com costumes da comunidade em relação qual a porcentagem de consumo diário da alimentação saudável que eu uso. Então, você pode dizer o consumo por forma de tabela ou por forma de gráfico demonstrativo, sempre puxando a porcentagem. Em arte, a produção final de cartaz, um folter, um mural de exposição no ambiente escolar. O sexto ano com enfoque no cultivo orgânico e o sétimo ano com enfoque de agrotóxico, onde ele pode fazer uma educação alimentar para toda a escola. E pode também fazer a porcentagem qual é a alimentação saudável que ele consome na escola, que ele consome na semana, que ele consome no seu dia a dia. E sugestão de laboratório. Se você tiver como opção um laboratório de informática, você tem a opção de trabalhar com o Linux. Então, eu coloquei ali três sugestões de você trabalhar com o Linux. Se você tem uma habilidade, um conhecimento, você pode trabalhar com eles. Tanto o sexto ano como o sétimo ano. Eles têm condições de acompanhar. Como anexo três, a sugestão foram materiais de pesquisa. Eu selecionei materiais para o sexto ano em relação à parte de agricultura saudável e orgânica para o sexto ano. Então, eu coloquei lá os endereços que você pode colocar no pendrive, levar para a sala e reproduzir uma televisão num DVD. Sexto e sétimo ano, eu também coloquei em relação à agricultura, em relação à matemática, em relação à porcentagem e o agrotóxico. Coloquei, assim, citações de materiais da Imater, que é bem fácil de você conseguir, e materiais, sites de apoio. Agricultura orgânica no Paraná, eu coloquei o endereço, sugerindo. matemática em toda a parte, que ele vai dizer aonde ele usa a matemática, identificar. Coloquei um vídeo que os alunos geralmente têm interesse e você pode trabalhar com a porcentagem sobre o pH do solo. E lá, explica direitinho como você fazer a porcentagem. Não vai te dizer, assim, quantos por cento ele é ácido. Mas ele vai te dizer se o solo é ácido ou não. Já ajuda para você fazer um cultivo. Você pode fazer uma prática, colocar uma flor e colocar quando o solo é ácido, quando ele é básico, que a planta vai mudar de cor, a planta vai ter transformação. Então, tem vários endereços para a agricultura orgânica e vários endereços para a parte de agrotóxicos. Então, e o globo rural e tudo que é feito no Paraná foi colocado lá. Estamos à disposição. Qualquer dúvida ou que precise de ajuda, entre em contato conosco no DDC. Estamos à disposição. Obrigada.